Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como sempre, mas em clima de mudança Pra quem não me acompanha nas redes sociais Eu anunciei pra vocês que eu estava indo me mudar recentemente agora E tá uma loucura, vocês não têm ideia Mas eu queria vir aqui mostrar pra vocês o tour pela minha casa vazia Não tem nada, tá meio bagunçado Ainda falta instalar micro-ondas Porque a gente pegou a casa bem nova, sabe? Acabou de ser reformada Então ainda tem algumas coisas pra acertar na casa Mas como a gente já começou a trazer as coisas E hoje eu vou fazer a limpeza aqui Eu decidi vir mostrar pra vocês um tour pela minha casa vazia Porque vai demorar um pouquinho pra fazer o tour completo Com os móveis, com todas as coisas Porque a gente vai comprando aos poucos A gente vai decorando aos poucos Então já decidi lançar esse tour pra vocês Então se vocês estão curiosos e querem ver a minha casinha nova É só conferir E lembrando que eu mudei de cidade, tá gente? Eu não moro mais na mesma cidade E essa foi uma das razões também que a gente mudou Então eu vou mostrar pra vocês agora Bom, eu tô gravando sozinha Então eu mesma vou ter que gravar Essa é a porta de entrada Quando você entra Essa é a visão da casa A gente tá uma bagunça, tá? Aqui é cozinha Living room, né? Tipo, a área de comer e tudo E a sala, é tudo junto A cozinha é muito grande Muito grande mesmo Aqui vai ser onde vai ser a nossa sala A gente vai pôr o rack aqui da televisão Sofá, tudo mais Aqui a gente vai pôr uns assentos Agora a gente não sabe se põe a mesa de jantar aqui Nessa área Ou se põe daqui pra cá Tem muito espaço Ou se até põe dali pra cá A gente vai ver ainda como que vai funcionar Mas eu acredito que daqui pra cá Seria a melhor forma Eu vou trocar de mesa Não vou ficar com aquela mesa muito longa Quero comprar uma mesa mais quadradinha Aqui é a cozinha, gente Sonho de cozinha americana Sempre sonhei ter uma cozinha dessa Com bancada Tem muito gabinete É o que eu preciso no momento Fogão novo, gente Saiu da embalagem Tudo da Samsung Tudo digital Os armários Tá bem sujinho, tá? Por isso que eu vou limpar hoje Porque tem muito pó Acabaram de fazer Deixa o wash, né? Aquela lavadora de louça Mas eu gosto de lavar louça na mão Aqui vai ser quando tem festa Coisas assim do tipo Que ajuda demais Pia Aqui dá de vista pro nosso quintal Que eu vou mostrar pra vocês Que é gigante Ainda tem que ser asfaltado O dono ainda tá reformando A frente da casa E aqui é a porta dos fundos Vou mostrar o quintal Já de uma vez Vou abrir aqui Aqui tem uma escadinha Eu não vou sair lá fora, tá? Tem a escada que vai pro quintal E olha Esse daqui é o nosso quintal Gente, imenso Com aquela casinha ali Tudo Tudo isso daqui é nosso Ele vai terminar de pôr o portão E vai asfaltar tudo É muito, muito grande E também vai ter estacionamento Do lado para os carros Voltando aqui Entrando na casa Vou mostrar pra vocês Agora os quartos Os banheiros Bom, vindo aqui É o banheiro O banheiro é um pouquinho longe Do quarto, né? Mas Olha Esse daqui é o banheiro Banheiro normal Como toda casa americana Mas não é de cortina É de vidro Só pra me dar mais trabalho Aqui é o Veneri Com a luz e tudo Achei um móvelzinho Meio Sabe? Meio vintage E aí eu quero comprar Um móvelzinho bonitinho Pra pôr aqui, ó Pra pôr papel higiênico Essas coisas Mas é tudo novo Banheiro novo Tudo novo E vou limpar tudo aqui hoje Vindo aqui Ah! Esqueci de mostrar, gente Aqui é o laundry, né? Onde eu vou pôr a máquina De lavar e secar As razões também Que eu tava precisando mudar De casa É porque não tinha laundry, né? Lavanderia Dentro de casa Lá eu tinha que sair do prédio Então eu queria mudar Pra uma casa Que tivesse espaço No closet Coisas pra guardar as roupas E também lavanderia Porque é algo Que eu sofria muito No outro apartamento Então aqui Eu posso pôr a máquina Ali dentro De lavar e secar Uma em cima da outra Tem essa porta aqui Bonitinha Vindo aqui Aqui A porta principal Vindo aqui É Um lugar pra guarda-bagunça E tudo mais Eu também tenho as máquinas Da casa Aqui É o quarto da Chloe Outra razão Que me convenceu Nessa casa É porque os quartos São um do lado Do outro A Chloe não dormia Em outro quarto Lá na outra casa Porque era longe E o quarto Era muito frio E essa casa Aqui tá tudo novo Esse daqui Agora a roupa da Chloe Olha Fecha assim Com a porta Bota a roupa da Chloe Só que ela nem vai usar Aqui Mas eu vou colocar A roupa de cama Essas coisas Porque né Se ela for usar Eu vou fazer metade Só sabe Comprar umas prateleiras Fazer bem bonitinho Tudo pequenininho Porque ela tem roupa pequena Pra fazer os vestidinhos Tudo bonitinho Empilhado E eu quero fazer isso Logo antes Porque depois que eu organizar As roupas e tudo O Bruno vai ficar Com preguiça de fazer Esse é o quarto dela Já tá pintado Já da cor que eu quero Eu posso decorar O quarto dela E ela tá lá Gente Começando Aqui tem uma janelinha Que eu achei ótimo Sabe Porque a Chloe Reclama um pouquinho Da luz Ela gosta de ver no escuro Tem uma janela aqui Entra muita luz E também pelo fato Da casa ser de luz De LED Então a casa É muito bem iluminada Vamos lá na Chloe Gente O que é que passou? O que é que passou? O que é que passou? Você fala Oi pessoal Vocês estão vendo Meu casa novo Pessoal Vocês estão vendo Meu casa novo Agora deixa eu mostrar Lá pra vocês O meu quarto Esse daqui É o meu quarto Que dá de frente Com a rua Só que aqui A rua é a cidade americana Então rua gente É Parece uma cidade fantasma Tem ninguém na rua Aqui tem três janelas Que eu amei Vou pôr minha cama ali Aqui eu vou fazer Minha área de mini vídeos Porque aqui é dois quartos Então já comecei Com o meu esposo Vou pôr minha penteadeira De maquiagem Vou fazer um cenáriozinho E a casa também É muito grande Eu posso gravar vídeo Na sala Posso ter pequenos cenários Durante a casa toda Não preciso ter um quarto Só de gravação Aqui a janela Depois eu vou fazer Um tour Não posso mostrar pra vocês A frente da casa Tudo mais Porque é bem público o vídeo Mas depois eu posso Fazer um tour Mais ou menos Como que é As cidades americanas Pra vocês terem uma noção Aqui é o nosso closet Onde vai ficar Essa partezinha aqui do Bruno Porque ele também tem cômoda E a outra parte Vai ser toda minha Não sofrerei mais Com guarda-roupa Olha só Que gigante Tem muito espaço O de lá O meu lá do quartinho Da Chloe É grande Só que eu tinha que entrar Pra dentro da parede E aqui já é toda aberta Então esse daqui É o nosso quarto E é isso aí gente Essa é a nossa casa É quase o mesmo tamanho Que a nossa Que a gente vive Só que né Bem mais nova Bem mais conservada Tá tudo zero E a cozinha aqui Ganha qualquer um Olha só Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Me deixem sugestões Aqui de decoração Gente aqui abaixo Porque eu estou pirando No Pinterest Como eu nunca cheguei A comprar sofá E essas coisas Porque a gente sempre ficava Desde quando a gente casou O nosso objetivo Era mudar Então a gente nunca chegou Mesmo a comprar móveis Mas a gente comprava Móveis temporários É isso aí gente Deixa o like aqui no vídeo Se você gostou da casa Se vocês querem ver O tour finalizado Pela casa Se vocês quiserem acompanhar Todos os processos de mudanças Eu estou fazendo um vlog Pra vocês Então é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau